Paulinho. Oi. Você é buziano? Sou, sou. Moro em Búzio. Nasceu aqui? Não, sou de Campos. E você é pescador? Sou, pesca. Pesca, trabalha em quiosque? Trabalha em quiosque, faça lixo de obra. Que vinho eu tô fazendo. E você mora onde? Eu moro ali em Cruzeiro. E aí, pescou hoje esses peixes? Não, os pessoal ali pescaram. Aí eles me dão, eu levo pra eles. Quando eu não pesco, quando eu pesco, os pessoal que me dão, eu levo. Leva pra quem? Lá pros pessoal lá da raza. Os pessoal já idoso, que não pode vir na praia, né? Que não ganha, não pode sair de casa, eu levo pra eles. Quer dizer que você faz na realidade uma caridade? É, a caridade. Sempre eu fiz, né? Não custa nada. E qual é a satisfação deles quando recebe o peixe? Ah, a maior alegria, né? Me abraça, estamos nos chapézinhos lá com eles, almoço, né? É muito legal isso. Aquelas pessoas que não podem caminhar, né? Eu levo. Deus me ajuda muito por isso. Você fica feliz? Adoro, adoro. Fico alegre. Eu agradeço a Deus. Deus me dá um bom coração que eu faça isso pra eles, entendeu? Isso. Parabéns, Paulinho. Parabéns, obrigado. Um abraço. Estou aí pra levar mais. Isso. Estou aí. Obrigado por assistir.